Olá meninas, meu nome é Luane, eu falo da Escola Manicure e hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a preparação para a gente receber o alongamento, como eu faço a aplicação da fibra, que é muito importante, por quê? Porque se você coloca muita fibra, não dá certo, o gel ele não absorve, então acaba ficando fibra sem absorver o gel, ela vai ficando toda cheia de fiozinhos, então por isso tem que ser a quantidade correta de fibra. Quero mostrar para vocês como eu faço a curvatura, por que meninas têm dificuldade com a fibra de vidro? Porque se você passar do tempo na cabine para fazer a curvatura, a fibra ela quebra, mas ela não curva, então tem que ser no tempo ideal, não pode ser muito mole, tirar muito antes do tempo, porque o gel não seque, daí fica aquele gel mole na hora que você vai dar a curvatura, vai pegar o gel, vai acabar amassando, e não pode passar muito do tempo, isso são coisas de segundos, tá? Coisa que você tem que saber para fazer um acabamento perfeito, para ficar natural essa fibra. Então eu vou ensinar para vocês também a fazer o ponto de tensão. Muitas meninas têm dificuldade nisso e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês a fazer de uma forma mais fácil e mais rápida também. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você vai lá, deixa nos comentários suas dúvidas e sugestões, dê um like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E não esquece de assistir o vídeo completo que eu vou ter uma surpresa para você. Bom, meninas, vamos começar empurrando essa cutícula. Empurra bem, principalmente os cantinhos e o contorno dessa cutícula. Ó, se a cliente tiver de esmalte, tira, tira bem os cantinhos, tá? Porque depois que você aplica o gel, você não vai conseguir tirar, tá bom? Ó, tá vendo que fica bem limpinho, ó lá. Não precisa passar amolecedor e nem borrifador com água. Passo o palito para tirar um pouco do excesso dessa pele, para me certificar que não tem nenhum tipo de cutícula grudada. Agora, a gente já vai passar para o próximo dedo. Agora, eu vou lixar o comprimento dessa unha, sempre arredondando. Arredonda bem, tira todas as quininhas e tira o comprimento da unha também. Agora, com o lado mais grosso da lixa, a gente vai tirar o brilho dessa unha, tá? Com bastante cuidado, usando sempre a parte arredondada, voltada para a cutícula, para a parte reta não pegar em cima e acabar machucando, tá? Ó, bem os cantinhos, gente, é muito importante os cantinhos, é onde tem mais oleosidade. Traduzindo, então, a chance de dar descolamento é maior, tá? Por isso que a gente tem que se certificar que não tem brilho nenhum. Ó, tiro o pó, confiro, se tiver brilhoso, algum tipo de oleosidade, volto e retiro de novo. Tá vendo que ela cria uma aspereza? É por isso que o gel adere com mais facilidade. Vou utilizar o meu primer desidratador, para ele tirar toda essa oleosidade e neutralizar o pH da unha. Espero ele secar. E agora, aplico o primer adesivador. Da Harmony, que eu uso, tá? Tá? Feito isso, a gente espera secar um pouquinho, um minutinho na cabine, tiro da cabine, já começo a fazer a aplicação da fibra. Ó, sempre espalhando o gel, a gente não se pincela o gel, tá? Todos os cantinhos tem que tá com gel, porque se tiver faltando, na hora que for fazer a aplicação da fibra, não vai aderir. Coloco a fibra bem certinha e vou ajeitando com o palitinho de laranjeira. Certifico que os cantinhos estão bem fechadinhos, tá? Não pode ficar buraco. Eu vou apertando a fibra para ela ir abrindo, tá? Assim, ela vai tampando esses buraquinhos. Tá vendo? Às vezes, você acha, não, aí é pouca fibra. Mas o que que acontece? Às vezes, você tem que dar aquela apertadinha. E se for pouca, você pode adicionar mais fibra. Vai ajeitando, completando os cantinhos, espalhando toda essa fibra. Porque se você deixa buraco, na hora que você vai passar o gel, ele vai começar a escorrer. E daí, vai te dar muito trabalho. Você não sabe se você limpa, se você escorre. Coloco secar na cabine, retiro e já venho definindo o comprimento, tá? Deixando ela bem arrumadinha. Agora, a gente vai começar a fazer... Toda a cobertura dessa fibra. Eu faço a próxima cutícula bem certinho. Na primeira camada. Pra depois, na segunda camada, eu não ter necessidade de chegar tão próximo à cutícula. Ó, já venho cobrindo a fibra. Coloco na cabine por dez segundinhos. Faço a primeira curvatura com a mão. Espero até essa fibra esfriar. Pra ela não abrir a curvatura novamente. Quero convidar vocês, meninas, pra conhecer o meu curso de alongamento de fibra de vidro. Onde eu ensino todas as técnicas bem detalhadas. Bom, feito isso, eu vou cobrir o restante da fibra por baixo. Tá vendo? Tá vendo? E já vou fazer o meu ponto de tensão. Meu ponto de tensão, eu faço a concentração de gel no centro da unha. E começo a espalhar por toda a unha. Por todo o alongamento. Espalho bem, vou pras laterais. Depois, eu vou deixar por último, pra ir próximo à cutícula. Tá vendo? Por isso que na primeira camada a gente tem que fazer bem certinho. Pra logo da segunda camada, você não precisar chegar tão perto. Deixa bem nivelado. Desviro o dedo ao contrário. Dou leves batidinhas, pra fazer a concentração de gel no centro da unha. Desviro e vou arrumando o gel antes de levar pra cabine. Desviro e vou arrumando o gel antes de levar pra cabine. Desviro e vou arrumando o gel antes de levar pra cabine. Coloco um minuto na cabine pra finalizar. Tiro toda essa goma, ó. Toda a gominha do gel. E essa unha tá pronta pra receber o acabamento. As meninas que gostaram desse vídeo, pode entrar pra conferir o meu curso de alongamento de fibra de vidro. Onde eu ensino todas as técnicas detalhadamente. O que vocês acharam desse vídeo, meninas? Pode deixar nos comentários suas dúvidas, suas sugestões também. Quero que você dá um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal também. E quero te convidar pra conhecer o meu curso de alongamento de fibra de vidro. Onde eu vou ensinar essa técnica. Que é muito maravilhosa de se fazer. Todo mundo tá pedindo. As clientes estão pedindo pras manicures. E você precisa saber dela. Então, meninas. Pra saber mais desse curso, clique no botão abaixo pra saber todo esse conteúdo. Um beijo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto